O que é o mais que eu posso fazer? Como eu posso beneficiar os jogadores o mais? Porque uma grande trapa é que muitos jogadores... O SEAL joga muito com o mental dos jogadores, tá ligado? Se eu estudar era da Loud, eu acho que sim. Só que o SEAL é muito caro para a Loud, acho que a Loud não investiria nele. Mas a diferença do Stardust para o SEAL é que eu acho que o SEAL consegue moldar muito mais o estilo dele para o que os jogadores precisam. O Stardust é um pouco menos maleável, tá ligado? É o que eu sinto. Mas assim, é diferente porque o que o Colt Seu busca, eu acho que ele nunca escolheria o TN11 e o robô para o time dele. Porque o que o Colt Seu quer fazer é meio que transformar o ambiente da cage de esporte eletrônico num ambiente de esporte tradicional, tá ligado? Uma coisa mais regrada, mais um estilo de disciplina. Os jogadores chegam mais cedo no office, tá ligado? Cuidado da alimentação, do sono, fazer exercício físico. E o TN e o robô não operam assim, tá ligado? Os caras dormem 12 horas, chegam, jogam... Eles são inteligentes, eles sabem como ganhar no Brasil e eles ganham, entendeu? O SEAL tem outra abordagem. Chegando para poder finalizar... Se o Jiro é o Stardust... Cara... Eu não sei... Eu não sei do conhecimento do Colt Seu, tá ligado? Mas em questão de conhecimento, assim, eu acho que... Talvez o Stardust e o Jiro estejam acima. Não sei, não tenho certeza. Sobre jogo, sobre LoL, tá ligado? Vem cá, vem cá. Eu acredito que o SEAL seja muito mais completo. Sobre LoL os jogadores são Rockstar. Cara, o problema não é existirem jogadores Rockstar, na minha opinião. O problema é que os jogadores Rockstar tem muito sucesso, mano. Os jogadores Rockstar ganham, tá ligado? Eles são referência, sacou? Então, tipo, não tem um Cristiano Ronaldo para liderar o caminho para os outros jogadores. Então, os exemplos dos bons jogadores que dão certo são só exemplos ruins, mano. Então, fica um ciclo vicioso. Só tem o Romário, exato. 90% do CBLO é o Romário.